Estelionatários estão ligando para aposentados, aplicando golpes por WhatsApp, também pela internet. Desta vez, gente, o objetivo é furtar o dinheiro do 13º salário. Vamos acompanhar agora na reportagem da Tati Simon. A antecipação do 13º de aposentados e pensionistas vai dar um ânimo nas contas de quem precisa. Porém, é preciso ficar atento quanto aos golpes aplicados neste período. O INSS alerta para um aumento significativo de golpes contra aposentados por conta dessa antecipação. O INSS, no entanto, esclarece que o órgão, em nenhuma hipótese, entra em contato com o beneficiário. O INSS não telefona, o INSS não vai na residência das pessoas. E nós tivemos aí, eu não sei se foi aprovado ainda, mas parece que mais 5% de margem consignável. E as financeiras já estão ligando e aplicando golpes nos aposentados e nas pensionistas. Então, eu ressalto, o INSS não liga, o INSS não vai na residência. Fiquem alertas, não assinem documentação nenhuma de pessoas por telefone ou presencialmente. O INSS não faz esse serviço. O alerta é repassado também pelo delegado do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Três Lagoas. É importante também que se cientifiquem as pessoas idosas, pessoas que têm pouco conhecimento na área de informática e recebem essas informações pedindo para que seja cadastrada a sua conta no INSS, seja atualizada, que ela passe essas senhas. E daí, clicando nesse link, com certeza o criminoso vai ter acesso aos contatos dela, inclusive se ela tiver ali no telefone celular, acesso à rede bancária dela, ela vai também ser, vai ser invadida essa conta bancária dela e prejuízo vem logo a seguir. Um dos golpes mais comuns é a contratação de crédito consignado em nome do aposentado. O criminoso convence o idoso a fazer o empréstimo, leva o dinheiro e a vítima fica com a dívida. Outro alerta é para os golpes cometidos por telefone ou por aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Nestes casos, os criminosos roubam dados bancários e senhas que podem ser utilizados para limpar a conta da vítima. É comum a gente receber mensagem aí, nós temos notícias de vítimas que recebem mensagem onde instituições bancárias estariam entre aspas encaminhando mensagens para ela, para atualizar senhas, para avisar que o cartão dela está sendo utilizado indevidamente e que ela teria que clicar naquele link para que pudesse resolver aquele problema. Quando, na verdade, é importante salientar que isso não existe. Nenhuma instituição bancária ou qualquer outro órgão público tem links para que a pessoa atualize seus dados ou então consiga resolver aquele problema. É importante frisar que, muitas vezes, a própria vítima colabora para que o autor, esse criminoso, consiga praticar o crime. A recomendação da Previdência é que o aposentado nunca deve fornecer informações do benefício para terceiros, mesmo que seja uma pessoa próxima. O segurado que for vítima de golpe deve realizar um boletim de ocorrência na polícia e, depois, procurar o INSS para bloquear o acesso do criminoso. É importante procurar a delegacia, registrar o boletim de ocorrência e, como o crime desse crime de estelionato por cibernético é muito difícil porque o autor não está aqui na esquina, não está aqui no bairro. Muitas vezes ele está a quilômetros de distância, outro estado ou até outro país. Então, dificulta um pouco uma prisão em flagrante. Mas o registro de boletim de ocorrência e o imediato contato com o seu gerente de conta pode ajudar até no bloqueio de parte desse valor ou até do valor total que foi transferido para esse criminoso.